Ela falou que quer os amigos da firma Mas eu já tô ligado no tipo dessas meninas E pro paizão eu já passei a visão E ela sobe o morro, mas vem lá dos alemão Mas tu já tá ligado que com nós não tem perdão Então sarra na minha glock nos amigos do plantão Novinha que eu sei que tu não me engana Vem travar a buceta no meu pentão de banê Novinha que eu sei que tu não me engana Novinha que eu sei que tu não me engana Vem travar a buceta no meu pentão de banana Ela falou que quer os amigos da firma, mas eu já tô ligado no tipo dessas meninas E pro paizão eu já passei a visão, que ela sobe o morro mais velado dos alemão Mas tu já tá ligado que com nós não tem perdão Então sarra na minha gloca e nos amigos do plantão Novinha que eu sei que tu não me engana, vem travar a buceta no meu pentão te bando Esse é o Thiago Silvestre, pô!